Pai, minha mãe queria que eu contasse a ela a verdade sobre minha corrente para que eu, que era que ela fosse colocar para minha mãe, minha mãe amar. Olha o chicote da franja! Boa tarde, a minha mãe está dando boa tarde para ele. Bora aqui, bora, vamos, que vamos Pior da, relou amigo, apoio da Aline, relou amigo, Aline cá, cheguei Chegou chegando, hein? Obrigada, minha linda, muito obrigada mesmo Vamos subir esse chato, esse joinha, muito obrigada, com like, gratidão Bora que bora O café tá frevendo ali, a água tá derramando, deixa eu ir lá ligeirinho Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a fumaça, olha. Aqui, ó. Cadê meu café no meu copo azul verde? Olha aqui o café aqui. No copo azul verde. É isso aqui, ó. Vamos que vamos, bora que bora. Gratidão a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.